Música Fala galera, tudo bom com vocês? Que tal? Começando aqui mais um resuminho com a gordinha Oi! E já vai deixando aí aquele like, né? Sim! Pra tá fortalecendo o canal Pra quem não sabe Em menos de uma semana a gente já soltou 4 vídeos pra vocês Com dois quadros novos, né gordinha? Uhum Quais são? Se é a vlog e se é a prova Sim, a gente já soltou lá A planta é em casa porque tá nevando lá fora Amanhã a gente vai sair e gravar pra vocês e mostrar Sim E ela tá matando a carne Mato mesmo Provavelmente esse resumo vai sair na terça Porque não vai sair resumo sexta dessa vez Por quê? Por quê? Porque a gente não fez nada Segunda, terça e quarta Não fala pra eles que são as duas seguras preguiçosas É verdade Não, 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 a gente não fez porque não tinha como Não tinha o que mostrar, não tinha o que falar Né? Acorda Acorda, tem pessoas aqui Ai, gente Acorda Acabamos de gravar Já tá falando R como eu falo De gravar E nós estamos aqui para falar com vocês Já exagerou, né? E agora o que eu vou fazer, gordinha? Editar E sabe o que eu vou fazer, gente? Dormir Não, melhor ainda Comer Exato Na verdade eu vou beber Eu vou tomar um chocolate quente Ah, eu amo, amo, amo Então você vai gravar para as pessoas Fazendo Eu vou gravar um microondas fazendo, na verdade Porque eu sou preguiçosa Ah, você mostra o copinho, as coisitas Mas vai desaparecer muito rápido O problema é seu, se vira Vai desaparecer Se vira Tá, eu vou editar e a... Eu sou quadrada, não consigo me ver Eu vou editar o vídeo Do CA Vlog Isso não vai pular Mas foi boa Essa foi boa Vai pular sim Vai sim Ah, é, vocês estão vendo essa parte Porque eu mandei Vou editar o vídeo E vocês fiquem aí com o chocolate quente da Abby Yeeey Pra ficar mais gordolona É verdade E se eu chamo a minha esposa de gordinha É com amor Te amo, gordinha Como eu prometi que eu ia fazer chocolate quente Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço chocolate quente É uma receita super simples O ingrediente secreto é Um pacote de chocolate e marshmallow Tudo prontinho Eu só tenho que misturar isso com leite ou água quente Eu não bebo leite Eu acho que chocolate quente fica muito fraco com apenas água Então eu uso leite de amêndoa Pois é, gente Leite de amêndoa sem açúcar Eu vou esquentar Um copo de leite No micro-ondas Eu vou misturar Essa mistura aqui Com o leite E tomar um copo de sel Bom, galera Eu acho que eu fiz um pouquinho de gordice Pois Esse chocolate quente Parece que o chocolate não está Não está misturando com o leite Eu não sei porquê Mas enfim Eu fiz alguma coisa de errado Esse sabor é chocolate quente com mini marshmallows de menta E estava em promoção Então pagamos apenas R$0,50 E vamos provar Hummm Chocolate E galera Começando mais um diazinho Hoje é Sexta-feira Então estamos nos arrumando aqui Para a live que vai rolar no YouNow.com Barra Casal América E o que mais aconteceu ontem Uma notinha, amor? É, galera A gente não vai poder sair Não Uma coisa branca Saiu do céu Quanto foi Uma das maiores Que teve, né? Sim Muuuu Desde que ano? Muuuuui Tá nevando Desde que ano Que não neva assim? 2005 você falou, né? 2003 2003, cara Então Eu não sei se vai aparecer nesse resumo Ou se no outro Ninguém pode sair Ninguém pode fazer nada Se acabar a comida aqui em casa Estamos ferrados O que eu sei é que Não sei se vai aparecer nesse resumo Ou se no outro Mas a gente vai lá fora Gravar pra vocês Mas uma vez só Não peçam duas Porque Sem chance Está animado Pra sair no gelo Na neve No frio Não fala isso Não Por que, amor? Por que? Ah, porque Dá pra ir na piscina Dá pra fazer um monte de coisa Exato Dá pra andar Dá pra dirigir Vamos fazer a live Vamos E aí? Gostou do dia? Adorei Foi muito da hora a live, cara Foi super bacana Adorei tudo Eu gosto mais do site YouNow Do que as lives no YouTube Eu achei melhor Porque podemos interagir mais com vocês Sim, vocês podem entrar Tem uma área lá de convidados Vocês podem Olá 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 E lá tem uma área de convidados Que você pode entrar com a gente Com uma câmera E o áudio A gente troca uma ideia É como se fosse Skype Você entra na fila Nossa, escolhemos alguém Pra conversar conosco E o resto Dos fãs Podem assistir a conversa E interagir pelo chat E o legal é que a Sangerine Apareceu no nosso canal Fiquei mó feliz Ela acompanha ela Ela tinha parado O maior tempão No canal dela E ela voltou recentemente E a Máfia Borrachuda Lá do Ratão Borrachudo Acabou a live dele Foi todo mundo Pra nossa live também A galera da Sangerine Acredito também Que foi pra nossa live Foi muito divertido, cara Muito da hora mesmo Obrigada pra quem Participou da live E em breve Próximas aí A gente vai estar avisando Siga lá nas redes sociais E quem quiser seguir É no younow.com Barra Casal América Vai lá e você Põe lá Fãs E aí você vai receber Automaticamente Você pode entrar Com o seu Twitter Você pode entrar Com o seu Facebook Não precisa criar conta Ou você pode Você pode criar Sim Pode entrar com o Google Plus Também Tá Tá bom? Eles viram a foto Que eu postei Galera Muito show Ontem depois da live Hoje já é Sábado é isso? Sim Sábado Ontem a gente participou Da live lá do João Depois da nossa live E conseguimos Falar com o João Cara E a Eleni E o Torredo Cara Foi maravilhoso Se o João Estava vendo esse vídeo Muito obrigado João Por ter falado Com a gente E quem chegou No canal Por causa do João Que a gente falou Do canal Na live dele Seja bem-vindo Seja muito bem-vindo Agora vocês vão ver A parte ruim De estar nos Estados Unidos A parte ruim? Não é A melhor parte Da vida americana A melhor parte Da vida americana A melhor parte Dá um sorrisinho Amor Dá um sorrisinho Sim 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 Vocês vão ver Do que eu estou falando É muito top Vamos? Vamos Vamos Que animal Vamos Só para começar Gente Olha aqui Está conseguindo ver aí Gente? Não sei Escada cheia de neve Vamos embora Não, não É algodão É algodão Vai, vai Vai Simbora Olha isso Gente Meu Deus Vocês verem Aqui agora Ninguém sai Que é muito perigoso Não Tem pessoas doidas Que gostam Gente Que saem Só para Curtir a neve Olha como é que está A área do Do correio Cheinha de neve Meu nariz está congelado Ah é? Você que queria tanto isso aí Para ser legal É legal Que legal Gente Nossa Legal pra caramba Olha o pinguim Fala pinguim Pode falar Então Só para mostrar Que o americano Geralmente É acostumado Com neve E frio E também Para mostrar Que os americanos Os gringos São totalmente Loucos De verdade Tem mais dois indo Aham Fala para eles Onde tem americanos Eles estão indo Para jacuzzi No meio da neve Exato E tem gente Que Tem pessoas Que estão sentadas Na jacuzzi Com neve Não, não Eu não sei se dá para ver ali Não, não dá Por causa do sol Não, mas só Mas tem fumaça E pessoas sentadas Aham Ai, minha teta Oh, desculpa Ai, minha teta Oh, desculpa Ai, isso afetou Minhas mamilas Eu estou quase caindo Eles já estão gelados Estão ainda quer apertar Meus mamilos Perdão A gente vai tentar Dar um pouquinho Para lá Ou para lá Para ver se mostra Mais alguma coisa Para cá Tem mais neve para cá É, a gente vai tentar Vamos ver O meu pipi Já foi lá para dentro Já sumiu Já sumiu O que já não tinha Olha Já foi lá Para a toca É isso mesmo Ganso Já era Nem se vier o verão Forte e volta Fiquei vergonhada Olha Algum cachorrinho O barco Dentro do barco Agora é sério Quem lembra Daquele vídeo Que eu fiz para a Ab Com o vídeo Foi ali Olha como é que está aquilo É óbvio Que você tem que dar a volta Lá para o outro lado Amor Tu não quer Subir lá E fazer mais um vídeo Romântico Tô legal Não quer Você tem que provar Seu amor Tem que mostrar Já estou provando Com o meu pipi Para dentro Olha um carro Passando aqui Cheio de neve Olha isso O que vocês acham Que isso é muito Ontem A gente não saiu ontem Por causa da live E a live do João Era para a gente ter saído Ontem Era muito pior Sim Na verdade Eu acho muito melhor Mas Não mas a gente não ia conseguir andar Pelo que eu estou vendo É verdade Ninguém saiu ontem Não ia dar para andar não Não Olha essas árvores Cheio de neve Caraca É legal Mas o problema maior É o pé Meu pé já congelou Já E eu não tenho bota Ainda aqui Eu estou com bota E dois pares de meias E minhas quedas E eu só estou com uma meia E o tênis cara Imagina Eu preciso pôr meias No meu pipi Eu não te conheço Eu não te conheço Eu não te conheço Então galera É nessa neve E nesse fio Olha como está meu casaco Olha só Está cheio de neve Eu ganhei Brincamos bastante de bolinha de neve Sim Então é isso Se você gostou Diga aí nos comentários Se curtiu Compartilha com seus amigos Segue as nossas redes sociais E é isso Eu estou sem voz Por causa do ar, do gelo O que nós vamos tomar agora? Banho E tomar um chocolatinho quente Tamo junto Com essa neve E esse fio E tchau Tchau E aí E aí